Vamos falar de Stock Car agora, teve um tapa aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, e teve um acidente que chamou a atenção. Durante a segunda corrida da Stock Car em Santa Cruz do Sul, um acidente deixou três pessoas feridas. Segundo informações da organização, o piloto Denis Navarro foi autorizado a sair dos boxes antes do que deveria. Imagens da transmissão do evento mostram que os carros dele e do piloto Pedro Cardoso bateram e atingiram os mecânicos que trabalhavam no veículo de Bruno Batista. Os três pilotos abandonaram a prova. Uma das patrocinadoras da equipe dos mecânicos atingidos disse em nota que os três foram resgatados e encaminhados para atendimento médico. Conforme relatos dos demais integrantes da equipe, dois deles apresentavam fraturas. Um no fêmur e outro no pé. Passado o susto, o domingo foi de festa no Autódromo Internacional. Essa é uma das principais curvas do Autódromo. Em formato de S, ela garante a primeira letra da palavra sorriso, que é justamente o que fica no rosto de todo o público que acompanha esse super evento no Autódromo de Santa Cruz do Sul. A Stock Car é bastante disputada. A etapa realizada neste domingo começou com uma diferença de apenas 33 pontos entre o líder Gabriel Casagrande e o quarto colocado Rubens Barrichello. Essa competitividade faz os pilotos buscarem formas de se motivar. As equipas da Stock Car são disputadas em duas corridas no mesmo dia. Na primeira, as posições de largada são definidas nos treinos livres de sábado. Na segunda, os dez melhores colocados invertem posições. Quem ganhou a Corrida 1 foi Ricardo Maurício. Agora, ele é o piloto que mais venceu no Autódromo com quatro vitórias. Quem venceu a segunda prova foi ninguém menos que outro nome bem famoso e preferido da torcida. Eu fui zonjado, né, porque foram 19 anos do público torcendo pra mim. E aí eu tenho a chance de uma visitação onde o público desce, pode me dar um abraço. O Rubinho finalizou a prova 1 em segundo lugar e venceu a Corrida 2. Com o resultado, subiria para o segundo lugar no campeonato. Mas como o argentino Andrés Jacos foi punido por irregularidades nos pitstops, Daniel Serra ganhou uma posição e somou pontos pra passar Barrichello. O domingo terminou com sambadinha no pódio e festa da torcida.